Supermercado, casa latérica E foi aqui que eu parei da última vez O almoço de hoje é um arroz, uma saladinha, um macarrão, feijão e uma carne assada E olha só o preço aí pessoal, R$13,00 aqui em Bel Terra O nome do restaurante aqui, o rapaz falou que é o Lanche da Cidade Fica aqui bem na avenida principal de Bel Terra Aí agora já são meio dia e doze Vamos almoçar Aí estamos aproveitando aqui Colocando o celular para dar uma carga Depois a gente continua a nossa viagem É não, Osmar? É isso Almoçar e caipar, né? A gente sentou aqui dentro, está um pouco abafado, escuro Mas é porque as mesas lá fora estavam tudo ocupadas A gente preferiu ficar aqui dentro Então é isso Bora encher o bucho E pegar a estrada novamente Então pessoal, vamos continuar Agora é uma e quarenta e cinco A gente estava tentando aí baixar o vídeo Mas também não teve Não teve jeito A internet muito ruim pra cá E essa aqui é a cidade de Bel Terra, Pará Aqui está mais ou menos a cinquenta quilômetros de Santarém E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Essa aqui é a avenida principal que dá a cidade de Belterra A CIDADE NO BRASIL 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 Olha o seu Osmaio com a sua Cruiser 150 1 hora e 49 A CIDADE NO BRASIL 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 Esse aqui é o hospital da cidade Passando aqui em Belterra novamente depois de um ano Passei aqui em outubro de 2021 Faltando agora em 2022 Outubro de 2022 Essa é uma viagem que eu tô indo até o antigo extremo norte do Brasil Vou sair de Roraima Vamos até o Iapop O antigo extremo norte do Brasil Quero agradecer e mandar um abração aí pra todos os Rapaziada que tá colaborando aí com essa viagem Abração a todos É isso aí galera, estamos em Belterra Pará Aqui vamos passar em Rurópolis Aí vamos até essa BR-230 E descer para Itaituba Só que antes De chegar em Itaituba vamos Pegar direita e Vamos até a Fordlândia A cidade dos americanos Enquanto isso vamos dando passeio aqui pelas ruas de Belterra Da viagem aí eu tô contando aí com a parceria aí do Seu Osmar Osmar no ar Vamos até o Iapop Depois vamos descer para o Nordeste Acompanha aí que vai ter muita aventura ainda pela frente Acompanha aí que vai ter E essa aqui é a praça de Belterra Olha aí a academia Ao ar livre aqui na cidade de Belterra E é isso agora Vamos agora no sentido da BR-163 Deu pertinho, deu acho que uns oito quilômetros Pra virar a cidade até aqui na No cruzamento com a BR-163 E essa aqui é a entrada da cidade de Belterra Volte logo Santarém tá à esquerda e Rurópolis à direita São 30 mais ou menos aí uns 35 a 40 quilômetros E o Rurópolis uns 170 a 180 daqui Não lembro aqui, não lembro agora E essa aqui é a BR-163 A Santarém e Cuiabá BR-163 Duas horas tem um minuto Bora lá Vem embora Olha a placa Rurópolis 178 Ainda Ainda Só isso, bora embora Bora meter marcha aqui na BR-163 No trecho de Santarém A Rurópolis Vem embora A Rurópolis 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 Legenda Adriana Zanotto 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 E aí Olha só pessoal esse lugar aí E a faquinha E agora eu procurei aqui dentro Legenda Adriana Zanotto Bora lá ver Bora ver se tem pessoal peixe mesmo não Já está pra lá E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Rapaz, ele sumiu. Eu acho que ele nem olhou no retrovisor. Eu acho que ele esqueceu de olhar no retrovisor e foi embora. Rapaz, ele sumiu. 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 20 asfalto, ele sumiu. 100 metros. É, ele sumiu. Rapaz, ele sumiu. Rapaz, ele sumiu. É, 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 ele sumiu. 5 e, ele sumiu. 5 e, ele sumiu. 5 e, ele sumiu. 5 e, ele sumiu. É, ele sumiu. É, ele sumiu. E aqui na frente começa o asfalto novamente. E aqui na frente começa o asfalto novamente. 5 e, ele sent جоваo. É, ele sumiu. Vamos lá. 5h33, estamos chegando aqui na entrada da cidade de Rurópolis. Deu 250 quilômetros de Santarém até aqui. Santarém até Rurópolis dá 220, mais 30 que a gente entrou lá para a Alteia do Chão. A gente vai dar uma verificada aqui pessoal, ver se tem como nós passar a noite por aqui. Tá uma paradinha, já já a gente volta aí. 6h agora, a gasolina aqui está 5h26. Eu perguntei para a moça ali, ela falou que o banheiro fica lá naquela, onde está sendo aquela carreta, aquela casa cinza. Aí eu dei uma olhada, o único local que tem para armar barra é para lá, para aquela área ali, onde está aquelas carreiras. Eu vou conversar aqui com o Seu Asmar, para ver se a gente vai acampar aqui ou não. Mas pelo jeito, vai ser o jeito. Agora já vai dar 6h. O local aqui está bom demais. O banheirão lá já deu uma olhada lá, o banheiro lá só o filé. E vai ser ali mesmo o nosso acampamento de hoje. E é isso aí pessoal, já jantamos, já montamos as barracas. Não deu para me filmar, porque está muito escuro aqui fora. Mas amanhã cedo eu vou fazer um vídeo mostrando aqui o local do nosso acampamento de hoje. Estou usando aqui o celular para ver se dá uma clareada. Mas mesmo assim ainda fica muito difícil. Mas é isso. Um forte abraço a todos. Fiquem todos aí com Deus. E até amanhã. Ou até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho